A janela mais parece uma moldura para a vista de encher os olhos, uma verdadeira obra de arte da natureza. O mar azul e, ao fundo, o imponente Monte H marca a presença. Os hóspedes não precisam nem se levantar da cama para apreciar, mas vale a pena dar alguns passos e continuar a contemplar a paisagem da banheira de hidromassagem. Que tal? Estamos em uma das 68 suítes de um dos hotéis mais tradicionais de Iriri, distrito do município de Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo. Iriri é um bairro de Anchieta, está ao lado de Piúma. E nós temos aqui cerca de cinco praias no entorno de Iriri que você pode se deslocar a pé, fazendo caminhada, fazendo trilha. Nós estamos entre a Praia da Areia Preta, que é essa que nós estamos mostrando agora, e temos a Costa Azul, que é uma praia também urbana. Mas tem as outras praias, como a Praia dos Namorados e outras que têm muitos atrativos especiais e que fascinam a todos aqueles que nos visitam. No verão, a ocupação fica acima dos 90% de segunda a quarta-feira. De quinta a domingo, os quartos estão sempre ocupados. E quem deixa para fazer reservas de última hora, que lute. A localização é decididamente fundamental para o sucesso do nosso empreendimento. Associado a um serviço de alta qualidade e com instalações bem montadas, bem cuidadas. Recentemente, nos últimos três anos, investimos um volume considerável de recursos financeiros na modernização dos nossos apartamentos, criando uma área para promover novas experiências, que são as suítes espadartes, que oferecem experiências fantásticas para os nossos visitantes. O hotel está em funcionamento há mais de 50 anos. Nesse período, se modernizou e acompanhou o desenvolvimento do turismo num dos trechos mais belos do litoral do nosso estado. Iriri recebe mais de 50 mil visitantes todo ano na alta temporada. Eles são atraídos pelas praias de águas claras e tranquilas. Por isso, ganhou o apelido de Caribe Capixaba. O turismo movimenta a economia de Anchieta, um dos municípios mais antigos do Espírito Santo. Foi fundado em agosto de 1579, quando começou a construção do Santuário Nacional de Anchieta. O templo foi erguido pelo padre José de Anchieta junto com os índios. Na época, a vila se chamava Rerigitiba, em Tupi, lugar de muitas ostras. Depois, foi batizada com o nome do padre como forma de homenagem. O santuário também recebe muitos turistas, principalmente durante a caminhada anual dos Passos de Anchieta. O trajeto de 100 quilômetros é feito a pé por religiosos a partir de Vitória, no feriado de Corpus Christi. O turismo e a pesca, outra atividade que garante o sustento de muitas famílias por aqui, contribuíram para que o município conseguisse atravessar uma grande crise financeira. É que, com o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, a Samarco, principal empresa da região, teve que paralisar as atividades nas usinas de pelotização de minério de ferro em Ubu Anchieta. Até 2014, antes do acidente ocorrido em Mariana, Minas Gerais, no ano de 2015, a Samarco respondia por 70% da economia de Anchieta e por 5% do PIB de todo o estado do Espírito Santo. Hoje, com as operações retomadas, tem 26% da sua capacidade produtiva em operação e pretende voltar completamente até o ano de 2028. As atividades em Ubu foram retomadas em dezembro de 2020. E, desde então, Mundo Business foi a primeira equipe de TV a acompanhar todo o processo de produção com a Fernanda Batista. Atualmente, cerca de 40 mil toneladas de minério de ferro chegam todos os dias pelo Mineroduto, que parte das minas de Germano, em Minas Gerais, e segue por 400 quilômetros até Ubu para o beneficiamento. Aqui é o marco zero da unidade de Ubu, onde nós podemos ver a chegada do Mineroduto. Esse é o Mineroduto 3 da Samarco. Nós temos três Minerodutos. Esse está em operação, atualmente. Ele traz o minério em forma de concentrado da unidade nossa de Germano, onde tudo começa lá. E percorre 25 municípios mineiros e capixabas, através de 400 quilômetros de extensão. Então, essa aqui, vocês podem ver, é a chegada do Mineroduto. É esse tubo que a gente está vendo aqui, com 60 centímetros de diâmetro. Exatamente. São 22 polegadas de diâmetro do Mineroduto. Com uma grande capacidade. Exatamente. Cerca de 1.800 metros cúbicos por hora. E esse minério que chega em forma de concentrado, ele depois é direcionado para a torre grafimétrica. Do alto dos tanques de armazenamento, dá para ver melhor a mistura cor de ferrugem. 70% de minério de ferro e 30% de água. Na estrutura, ao lado, é feita a separação. A mistura adere ao tecido e o vácuo retira a água. O que fica é o minério de ferro. Parece até que o material passou por um coador de café. E o que sobrou é a borra. Na etapa seguinte, o minério de ferro recebe insumos. E segue para o pelotamento na única das quatro usinas em funcionamento. Ela é também a maior. Produz mais de 8 milhões de toneladas de pelotas por ano. Aliás, é também uma das maiores do mundo. E faz com que a Samarco, mesmo bem abaixo da capacidade, seja a responsável por 40% da produção nacional e por 8% da produção mundial de pelotas. As pequenas esferas são formadas pelo movimento desses grandes discos. Depois de formadas, elas são selecionadas e vão para o forno. A temperatura passa dos 1.600 graus Celsius. E aí, elas estão prontas. Ele passa por adição de insumos. Ele recebe calcário, combustível, sólido e aglomerantes. E, posteriormente, ele vai para o pelotamento. Onde, através dos discos de pelotização, através de um movimento giratório, são formadas as famosas pelotas da Samarco. E essas pelotas, nesse momento, elas são pelotas cruas, que precisam passar por um processo de queima que ocorre no forno de pelotização. E, nesse processo da pelotização, vai conferir características físicas e químicas que vão permitir as pelotas da Samarco poderem ser transportadas e vendidas para o mundo todo e também no Brasil. As pelotas são armazenadas num pátio cercado por telas gigantes para reduzir a emissão de partículas de minério no ar. E, depois, seguem numa correia transportadora até o porto. Aproximadamente 5% das pelotas produzidas pela Samarco ficam aqui no Brasil. A grande maioria, 95%, segue para outros países, principalmente da Europa e ainda Estados Unidos, China e Argentina. A produção exportada vai embora aqui pelo terminal marítimo Ponta de Ubu, o terminal privado e especializado da Samarco. A pelota da Samarco é uma pelota de alta qualidade. A gente capricha nesses quesitos de entregar um produto com qualidade. Então, a gente tem controles eficientes que garantem que os embarques que a gente faz aqui vão chegar dentro do que foi especificado pelos nossos clientes, atendendo as suas expectativas e, às vezes, até superando. Essa aí é uma marca que a gente fez no ano passado, 5% ficou no mercado nacional e os outros 95% foram para os outros continentes. É um mercado que a gente ainda tem que desenvolver mais, tem oportunidades no futuro. Desde 2020, foram realizados 183 embarques para os mercados internos, por meio de cabotagem e externo. O Porto pode receber, nos dois berços, navios de até 210 mil toneladas. Recentemente, está de olho em novos negócios. Este navio aí, por exemplo, atracou para buscar insumos que serão utilizados nas atividades offshore de produção de petróleo. O Porto atende principalmente as operações da Samarco, mas tem capacidade de prestar outros serviços. A gente tem um terminal de cargas diversas, que a gente está com operação offshore. E a gente também faz descarga de insumos para abastecer o nosso processo produtivo. A gente recebe aqui insumos para poder ser agregado ao minério de ferro e transformar na pelotinha. A Samarco vai aumentar gradativamente a produção de pelotas de minério de ferro em Ubu, chegando a 60% da capacidade em 2025 e a 100% em 2028. A economia de Anchieta agradece, não é mesmo, Ricardo? A pujança econômica e as belezas naturais da região têm possibilitado o desenvolvimento do mercado imobiliário por aqui. Esse condomínio ainda nem foi lançado e já vendeu 10% dos seus quase 200 lotes. Os terrenos, de 400 metros quadrados, custam de 270 mil até 370 mil reais. O condomínio, ainda em fase de obras, está localizado entre Anchieta e Iriri e tem acesso a duas praias. O momento do mercado aqui em Iriri, principalmente esse condomínio que é de alto padrão, é um condomínio que você está entre os dois polos da cidade, que você tem aqui o centro de Iriri e à direita aqui você tem Anchieta. Então você tem proximidade com regiões próximos supermercados, padarias e o aconchego de um lugar sossegado com a vista dessa para o mar. Nós temos áreas de lazer, você imagina, tem biribol, futebol, vôlei, piscina, brinquedoteca e todo um suporte de uma segurança 24 horas com portaria. A palavra-chave, Ricardo, é qualidade de vida. Você tem aqui um polo industrial, que é essa marca de mineração, um berço de empregos. Hoje o município de Anchieta fomenta o mercado de construção civil, tem muitos empregos, gerador de empregos. Então o empreendedor, o empresário, ele pode investir aqui nesse município e ainda desfrutar dessa beleza, dessa maravilha morando aqui. Em frente ao condomínio, existe outro, já repleto de casas exuberantes. Anderson é um dos moradores. Aqui em Anchieta hoje teve uma alteração no PDM municipal e em Iriria, especificamente, houve uma redução no número de pavimentos. Isso faz, na minha ótica, que os preços tendem a se valorizar com o passar do tempo em detrimento da baixa oferta e aumento de procura. Metro quadrado hoje aqui no Aldeia de Iriri, em torno de R$ 1.700,00 para o terreno e variando de R$ 8.000 até R$ 11.000,00 o valor da casa, do metro quadrado de uma casa pronta. Além da qualidade de vida, ele destaca a valorização que o terreno teve nos últimos anos. Quando eu comprei, fica até meio complicado de falar, mas eu garanto que foi uma valorização de cerca de 600% em cima do preço que eu comprei e do que é comercializado hoje aqui dentro. Além de morador do condomínio, Anderson também é corretor de imóveis. Atua na região de Iriri e no município que atrai cada vez mais turistas, moradores e investidores. Ainda nesse domingo, você vai ver o processo de torrefação e moagem de café em uma das maiores indústrias brasileiras do setor na Serra e os investimentos para a expansão das atividades da Boaz Alimentos. Você vai conhecer também o trabalho do profissional que faz análise e gestão de riscos para as atividades das empresas e saber como se qualificar para essa profissão que está em aula. O mercado de limpeza e estética automotiva tem avançado com o aumento da venda de carros usados. Mundo Business foi conferir de perto esse setor e buscar orientações para os empreendedores. É o quadro Ajuda Meu Negócio. Foi como funcionário de outros Lava Jatos que o Wellington começou nesse ramo. Três anos depois, em outubro de 2016, ele decidiu abrir o próprio negócio e contou com a ajuda do irmão. Eu fui aperfeiçoando em cada Lava Jato até eu ter a noção do que é higienizar um veículo hoje. E a partir desse momento, eu tive a ideia do meu irmão e a gente abriu o próprio Lava Jato para a gente. Já que eu já sabia do ofício, como eu já tinha passado por três Lava Jatos, eu já sabia como lidar e como fazer o serviço. E ele entrou com a ideia, ele entrou com a parte financeira e eu entrei com o serviço. Antigamente era um reboque, não era essa Fiorino hoje, motorizada. Era um reboque puxado pelo meu carro, onde eu e meu irmão compramos, onde ele comprou um reboque fazendinha. E nós fechamos ele, tipo uma carrocinha, e começamos a trabalhar. Todos os dias, Wellington estaciona o carro com as ferramentas de trabalho nesta rua do bairro República, em Vitória. Por semana, ele atende sozinho cerca de 60 clientes cadastrados. Aqui chegando, eu consigo vender o serviço de higienização simples e completa. A higienização simples é lavar e aspirar. E a completa é fazer a lavagem, a aspiração do veículo interno, mais a lavagem de banco, mais a higienização de banco de couro. E no final de tudo, podemos fazer até uma VIP também, que é tirar os bancos, remover o carpete, fazer a lavagem do carpete fora, a lavagem dos bancos, lavagem de teto, higienização de porta e painéis. Por trabalhar na rua, o Wellington fica muito limitado quanto à variedade de serviços que ele consegue oferecer. Não dá para trabalhar, por exemplo, com a parte de estética automotiva, embora muitos clientes dele procurem esse serviço. Cristalização da pintura, polimento e vitrificação são alguns dos serviços que o Wellington gostaria de fazer. Mas para isso, ele teria que alugar um ponto comercial. Eu tenho uma cera propriamente dita, que é uma cera de carnaúba, ela dá proteção de pintura e impermeabilização. Esse é um produto a mais que eu posso oferecer. Alguns chegam aqui a me pedir polimento, cristalização, impermeabilização. Esse tipo de serviço não dá para fazer porque o meu espaço aqui é aberto. Como venta muito e tem muita poeira, esse serviço tem que ser feito num local fechado. Por enquanto, o Wellington procura aumentar a qualidade dos serviços de higienização por meio dos produtos que usa. É um shampoo descontaminante, é um revitalizador de partes internas e revitalizador de partes externas de plásticos. Tem um impermeabilizador e revitalizador de pneus. Então, tudo voltado para essa nova marca. Esse produto a gente não acha no supermercado. Entendeu? A maioria dos produtos são de São Paulo ou de outras regiões que a gente entra pelo site e faz a encomenda desse produto. Ele teve que aumentar um pouco os preços e alguns clientes sumiram. O que é caro para você, né? O produto em si, o seu produto em si é o seu veículo, que é uma moeda de troca. Onde você tem ele, amanhã você pode trocar por um outro. Eu explico antes de falar o preço, entendeu? Eu tenho um produto dessa forma, esse produto são propriamente dito para o seu carro, ele vai aumentar a durabilidade da parte interna, tanto a parte externa dele. Então, infelizmente, esse produto é mais caro e a gente tem que aumentar um pouquinho. Tem gente que prefere o menor preço e gente que investe pesado no visual dos veículos. São verdadeiros apaixonados que contribuem para o crescimento do setor de higienização e estética automotiva. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, houve um aumento de quase 9% entre 2020 e 2021 no faturamento, chegando a R$ 6,5 bilhões. Nas duas lojas do Rodrigo, uma em Vitória e outra na Serra, os clientes encontram higienização e serviços de estética. A primeira delas foi aberta no final de 2015. Eu gosto muito do capixaba, gosto muito do Espírito Santo. E aí eu resolvi sair do mercado que eu estava, sou formado em publicidade e propaganda e jornalismo em Minas, mas resolvi vir para o mercado capixaba trazendo o que eu gostava, que é a minha paixão, que é carros. Além da paixão por carros, eu vi que era viável viver da minha paixão. Acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, com o que a gente quer, o dia fica mais leve, fica mais fácil. Atualmente, o Rodrigo conta com 13 funcionários nas duas unidades, localizadas em estacionamentos de shoppings. Ele destaca que a área de estética está bastante aquecida. A gente tem 25 serviços para atender os nossos clientes, então a gente tem desde a limpeza convencional, que a gente chama de limpeza simples, depois a gente tem limpeza com cera e aí a gente vai passar por serviços muito mais elaborados. Por isso que a gente sai de Lava Jato e se transforma em estética automotiva. Então a gente tem lanternagem e pintura, a gente tem martelinho de ouro, a gente está colocando em seu filme num carro agora, a gente tem polimento, vitrificação, higienização e hidratação dos bancos de couro, blindagem de couro. Então a gente vai ter muitos serviços para oferecer para o cliente aí. O Rodrigo recebeu o Eliton, um empreendedor lá do bairro República, para um papo cheio de orientações. Primeiro, sobre a possibilidade de alugar um ponto comercial. No ponto fixo, você vai ter mais despesas, né? Então assim, se hoje a sua margem de lucro está variando 40%, 50%, quanto disso iria variar se você estivesse num ponto fixo? Acho importante você levantar as informações para estar num ponto fixo. Quando a gente abriu a primeira loja, uma coisa que a gente levou em consideração foi fazer uma matriz de forças e fraquezas que o próprio negócio tem. A vantagem, principalmente na rua, é que com local fixo você consegue trabalhar todos os dias, não tem a interpéries do tempo para te atrapalhar tanto. No local fixo a gente consegue ter mais quantidade de serviços, né? Porque aí envolve outros equipamentos, isso é muito importante também. Ter um lugar para guardar os equipamentos, para manutenção dos equipamentos. Então por isso de um local físico isso é interessante. Você pode pegar na sua geolocalização que você está hoje e começar a analisar os pontos comerciais que você tem. E uma outra coisa também importante é que você pode ter os dois, né? Se você já é um campeão de vendas nas ruas, então você pode ter uma localização no mesmo bairro, vai migrando aos poucos. E esse produto, esse serviço que você tem, que hoje é na rua mais fixo, você pode jogar ele para delivery. Então você está aí montando o seu negócio de duas maneiras, de duas formas de você ter lucratividade. Enquanto isso, o Wellington vem apostando em produtos de maior qualidade, lembra? Ele teve que elevar os preços e acabou perdendo alguns clientes. Como evitar isso? Hoje a gente já tem produtos até a nível regional aqui no Espírito Santo, para parte interna, que a gente consegue trabalhar no carro. São produtos hipoalergênicos, né? Ou seja, não vai causar nenhum dano para o cliente. Então eu te indicaria a princípio esses produtos, porque ele consegue ter uma diluição e você consegue ganhar aí no longo prazo, não só fazer mais carros, mas pelo menor custo-benefício, né? Então são produtos testados, produtos inclusive que alguns a gente já usa aqui há bastante tempo, que você pode usar também lá. Você vai oferecer para ele lá, olha, eu tenho uma linha A de produto, né? E nela o preço é X. E eu tenho uma linha B de produto, que aí o serviço é um pouquinho mais barato. Mas lembrando que depois você pode educar o seu cliente e optar sempre pelo melhor, né? Então você coloca umas duas linhas e você aos poucos vai tirando aquela linha mais econômica, né? E aí a pessoa vai entendendo de fato que o preço é o menor ali, a menor questão para ele. Rodrigo destaca que novos produtos estão surgindo no ramo da estética automotiva. E se o Wellington quiser surfar essa onda, é preciso ficar atento. Com certeza eu investiria no mercado automotivo, seja ele de estética ou outros serviços. Novos produtos e serviços chegando no mercado, com mais tecnologia. Então é o momento de estudar o que vai vir no mercado e começar a trazer isso para o mercado capixaba também. Para você ficar ligado no que acontece no mundo dos negócios do Espírito Santo todos os dias, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, arroba Folha Business e também no meu Instagram, arroba Ricardo Friseira. Pega a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. O Espírito Santo é um dos maiores produtores de café do Brasil. Por isso a gente foi conhecer o processo de torrefação e moagem do grão numa das maiores indústrias do setor em todo o país. É a Boaz Alimentos que agora anuncia um novo investimento de R$ 70 milhões. Eu tenho certeza que você gosta de tomar um cafezinho aí na sua casa pela manhã, né? Agora, como é que é o processo para o café chegar até a sua mesa? Ele é plantado, colhido, torrado, moído, embalado e despachado para chegar até você. Hoje a gente vai conhecer os bastidores do processo produtivo do café aqui na fábrica da Café Número 1, na Serra. Olha aí! A fábrica fica no terminal industrial multimodal da Serra, o TIMSS, na rodovia do Contor. Produz atualmente 150 toneladas de café por mês, podendo chegar a 725 toneladas, quase cinco vezes mais. Nós acompanhamos todo o processo de produção. Os grãos são despejados no maquinário. E a primeira etapa é a torrefação, sob temperaturas que passam dos 400 graus Celsius. Esse café é 100% capixaba. Uma vez que o café chega na fábrica, nós fazemos os testes que nós temos que fazer de bebida. O café é liberado, é pesado e é armazenado nos silos de café cru. Uma vez que o processo do café esteja armazenado, ele entra no processo de torra. Feita essa parte, ele é liberado e é armazenado, onde ele descansa um tempo e depois ele entra para o processo para ser moído. Uma vez que ele entra no processo moído, ele é armazenado em pó por mais um tempo determinado. A frente está o processo de envase. Envasou, paletizou, armazenamos na nossa estrutura de armazenamento de café. A produção é automatizada e cada etapa é acompanhada por computadores numa central, o que, de acordo com o gerente industrial, garante a qualidade final do produto. Nossa fábrica, ela é toda automatizada e não com cunho apenas de pessoas, mas ela traz uma segurança na parte de operação e qualidade daquilo que entendemos ser o melhor hoje em padrão de bebida. Então, ela é uma garantia. Toda a nossa linha, desde a recepção da matéria-prima até o produto saindo lá envasado, passa por etapas de automação, onde há um software que faz todo esse controle. Então, o que nós temos hoje é o que há de mais moderno na questão de torrefação de café. O café tradicional e extra forte você já conhece. Recentemente, a fábrica passou a produzir também uma linha 100% arábica, com grãos produzidos na região de Brejetuba, a mais de mil metros de altitude. A expectativa é produzir inicialmente cerca de 30 toneladas por mês. Os produtos da nova linha devem chegar às prateleiras em junho, para atender a uma crescente demanda do mercado. Levantamentos apontam que o consumo de cafés especiais no Brasil devem chegar a 1,8 milhão de sacas em 2023. Praticamente o dobro do registrado em 2019, de 981 mil sacas. Agora nós estamos entrando numa linha que é um desafio, mas é uma linha que traz muita alegria, porque nós estamos entrando num café especial, 100% arábica, com orgulho de ser um produto capixaba, de matéria-prima capixaba, onde nós temos dois novos produtos, um na bebida mole, outro na bebida dura. Então são processos e são bebidas de alto grau de qualidade, onde aquele apreciador vai gostar muito daquilo que vai estar sendo ofertado. Continuamos com as outras linhas, que são carro-chefe da nossa fábrica, mas estamos entrando com orgulho nessa linha aí especial. A fábrica de café é apenas uma das unidades de produção da Boaz Alimentos, que conta ainda com moinho de trigo, recepção de grãos e fábrica de farinha de trigo industrial no centro de Vitória. Tem também a fábrica de mistura para bolos e de farinha de trigo para uso doméstico, localizadas em São Torquato, em Vila Velha, junto com o centro de distribuição. Para você ter uma ideia, chegam à recepção, no centro de Vitória, 13 mil toneladas de trigo em grãos por mês. O moinho processa mais de 8 mil toneladas no mesmo período. A produção atual de farinha de trigo é de 6 mil toneladas mensais, entre doméstica e industrial, podendo chegar a 9 mil toneladas. O restante do trigo vai para a produção de mistura para bolo. São produzidas 800 toneladas por mês, podendo chegar a 1.500. Já o centro de distribuição tem capacidade para armazenar mais de 3 mil toneladas de produtos por mês. Os números são impressionantes e quem está à frente de todo esse trabalho nas 3 unidades de produção é Eduarda Boaz, vice-presidente da Boaz Alimentos. Eduarda, o Grupo Boaz vai completar 82 anos de existência nesse ano de 2023. Uma empresa tradicional, mas que sempre apresenta novidades para o público. Uma delas é agora o plano de expansão de vocês, tanto para outros estados aqui do Brasil como para fora do país. Fala um pouco sobre isso. É muito gratificante a gente chegar nessa idade, depois de tanto tempo, com tanta coisa para fazer. Nós estamos nesse momento, além de vender aqui para o Espírito Santo e expandir ainda mais para o Rio de Janeiro, nós estamos expandindo para Minas Gerais, para Bahia e agora, assim, mês passado a gente fez a nossa primeira venda para São Paulo também, para a gente em breve estar presente nos principais supermercados de São Paulo. Exterior, nós estamos indo agora, em junho, fazer a apresentação dos nossos produtos na feira que vai ter lá. Eu já fui no mês passado para começar algumas negociações e eu acredito que os nossos produtos vão ser muito bem aceitos lá nos Estados Unidos também. Para amparar o aumento previsto na produção, a Boás Alimentos investiu 35 milhões de reais na aquisição desse terreno de 35 mil metros quadrados na rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha. De acordo com a vice-presidente, o espaço vai abrigar uma nova estrutura para armazenamento de trigo, totalizando o investimento inicial de 70 milhões de reais. Sendo que 20 mil metros quadrados do terreno vão ser destinados para a gente construir a armazenagem de trigo. O que a gente vai ganhar com isso? A possibilidade de a gente fazer um maior armazenamento do que a gente tem hoje e trazer para o nosso consumidor uma variedade de tipos de farinha e de produtos que hoje, com armazenagem menor, a gente não tem essa possibilidade. Isso vem de encontro exatamente com o que a gente está fazendo, que é a expansão, não só para outros estados do Brasil, como também para o exterior. Os novos investimentos anunciados se somam aos 80 milhões de reais já aportados nos últimos anos para a modernização e expansão das atividades da Boás Alimentos. Você sabia que existe um profissional que faz análise e gestão de risco para evitar que as empresas percam dinheiro? Essa é uma profissão em alta. Vinícius é formado em administração de empresas, porém, mesmo antes de concluir a graduação, ele já atuava no mercado financeiro, recomendando investimentos aos clientes, sempre de olho nos riscos. Eu já atuo no mercado financeiro tem 12 anos, mas desde a faculdade eu já atuava dentro do mercado financeiro, ali começando pelo trabalho de assessoria. Com o passar do tempo eu fui me especializando ali, tirando alguns certificados e indo um pouco mais a fundo na parte de gestão de portfólio. E a gestão de portfólio, uma das partes mais importantes, obviamente, é você fazer a gestão do risco. Risco esse que se tratando de mercado financeiro, você pode dividir ele em 4 ou 5 riscos diferentes. Você tem o próprio risco de mercado, você tem o risco de liquidez, você tem o risco de crédito, você tem o risco legal. A gente teve casos emblemáticos agora no final de 2022, início de 2023, com empresas passando por certas dificuldades que fazem com que a gente se lembre, da pior maneira, que risco não é volatilidade simplesmente. Quando se fala de risco, pensa-se muito em renda variável, mercado de ações, com o preço subindo e descendo diariamente. Mas o risco é muito mais do que isso. Então a gente teve recentemente o caso da Americanas, que a gente pode classificar ali dentro de uma esfera de risco legal, ou seja, houve uma fraude contábil e isso prejudicou inclusive os investidores que tinham títulos de renda fixa ligados a empresas americanas. Atualmente, Vinícius trabalha como estrategista-chefe de uma casa de investimentos de Vitória, Apex. A equipe dele tem mais de 10 pessoas, entre assessores de investimentos e especialistas em produtos do mercado financeiro. Hoje eu atuo dentro da área de produtos e serviços da Apex, da área de negócio de produtos e serviços, e ali a gente tem alguns times diferentes com classes de ativos diferentes, com todos os produtos e serviços oferecidos aos nossos clientes. Para que a gente possa fazer e olhar o portfólio do cliente como um todo, a gente tem rotinas ali semanais, quinzenais e mensais, junto também do time macroeconômico, vamos dizer assim. A gente tem o Arilton Teixeira, que é o nosso economista-chefe, o Thiago Peçotti, que é o nosso VP de macro-sales, e eles participam dessas rotinas junto com a gente. Para que? Para que a gente possa ali trazer à luz os produtos ao qual a gente quer oferecer para os clientes, cada especialista trazendo o seu da sua classe de ativo, e ali a gente debate o que vem de input, ou seja, o que vem de conhecimento econômico da equipe, bem como o cenário que a gente vê dentro de cada classe de ativo, e ali a gente debate o risco do produto, o performance do produto, e com esse time todo falando a mesma língua, a gente consegue montar um melhor portfólio para o cliente. Os gestores de risco têm uma baita responsabilidade, até porque o comportamento do mercado varia bastante, e os investidores não querem perder dinheiro, muito pelo contrário. O mercado financeiro é necessário uma certa paciência, ou seja, você monta uma estratégia, mas você monta uma estratégia visando um horizonte de médio e longo prazo. Pessoa que muitas vezes é um pouco mais ansiosa e não tem ali a paciência de entender esse contraciclo que eu acabei de falar, de fato ela pode acabar vindo a perder algumas oportunidades. Mas eu acho que isso faz parte, e o mais interessante é que quando a gente consegue implementar isso, fazendo uma boa gestão de risco, você pode sim ter todas as classes de ativo, mesmo sendo um investidor conservador, você pode sim ter, por exemplo, a sua parcela de renda variável, a sua parcela de ações, a sua parcela de fundos imobiliários, mas, obviamente, dentro de um portfólio que vai te dar a segurança de que, enquanto aquela parcela está com a volatilidade acima da média, ou seja, não está entregando o que era de se esperado, o restante da sua carteira vai cumprir com um papel de te deixar seguro, e, obviamente, você poder aproveitar o melhor dos dois momentos. Mas não pense que é só no mercado financeiro que os gestores de risco atuam. Afinal de contas, no mundo corporativo, existem também o risco social, o risco ambiental e por aí vai. O aumento da procura por profissionais de análise e gestão de risco tem a ver com a mudança no comportamento dos consumidores, cada vez mais exigentes, antes de uma compra ou da contratação de um serviço, eles buscam informações sobre a reputação das empresas. A gente está com atividades comerciais muito mais complexas e um relacionamento muito mais complexo do consumidor com as empresas. E isso acabou gerando múltiplos novos riscos na atividade comercial, na atividade negocial das empresas. Então, antes, a gente tinha os riscos operacionais e os riscos financeiros como mais tradicionais e a gente usava modelos quantitativos para modelar esses riscos, agora a gente tem outros tipos de risco. Risco cibernético, risco climático, risco de conformidade legal, risco político, risco econômico, risco social. E aí as pessoas começaram a ter fácil acesso à informação e cada vez mais usar a informação para tomada de decisão. Então, cada vez mais, essa galera engajada, ela tem pressionado esse setor de gestão de risco e análise de risco nas empresas, tanto para as empresas acessarem o risco, quanto para as empresas comunicarem que elas estão em conformidade com essas pautas mais recentes. Pesquisador de gestão estratégica e outras áreas, Poliano dá aulas para uma faculdade particular de Vitória, voltada para a área de negócios. Ele explica como se qualificar para a gestão de risco. Um caminho inicial é ter uma formação acadêmica sólida na área de negócios. Então, a pessoa tem que entender dos fundamentos de finanças corporativas, os fundamentos de comportamento do consumidor e um pouco de regulação e legislação contábil. Mas aí é fortemente recomendado que os profissionais que querem ingressar na área tirem certificações profissionais. Então, a gente tem certificação, por exemplo, do CFA, que é voltada para finanças, que vai dar um treinamento em finanças corporativas para acessar riscos financeiros. E a gente tem diversas certificações específicas ofertadas no mercado, na área de investimentos em ESG e de gestão de risco específica mesmo, tipo PRM, ARM, são certificações para profissionais que trabalham com gestão de risco ou analistas de gestão de risco. O professor destaca que grandes empresas possuem departamentos dedicados à gestão de risco. Há vagas de trabalho também em empresas que prestam consultoria para outros negócios. As oportunidades, elas estão, primeiro, nas grandes empresas, elas são as mais preocupadas até por questão de regulação, principalmente aquelas que atuam em indústria mais pesada, a ter ali um setor de GRC, de governança, risco e compliance. Então, essas empresas, sem sombra de dúvida, elas sempre têm postos para novos analistas de risco e até para gerentes de risco. Então, grandes empresas fazem isso, essas pequenas também fazem, as médias, com certeza, contratam consultoria para ir encorpando e melhorando o seu setor específico de gestão de riscos. Hoje, o salário de um gestor de risco, de um analista de risco, está um salário bem competitivo. Então, um analista está ganhando, em média, por mês de R$ 6.000 a R$ 10.000, e um gerente de risco, ele ganha, em média, por mês de R$ 20.000 a R$ 25.000. Se a gente for para um cargo já corporativo, pegar, por exemplo, um Chief Risk Officer, ele vai ganhar em torno de R$ 35.000, podendo chegar a R$ 40.000, R$ 50.000. Então, o mercado está muito aquecido, ele está oferecendo boas remunerações, mas demanda que esses profissionais tenham a formação e consigam fazer essas conexões do todo do negócio para conseguir mapear os riscos. Agora a gente vai conhecer algumas tecnologias que têm revolucionado o mundo. É a Inteligência Artificial Generativa e a Web3. Vamos entender melhor? Para entender mais sobre as principais tecnologias emergentes que estão revolucionando o mundo, eu trouxe aqui o Guilherme Deppes, que é empresário do setor de tecnologia. Guilherme, vamos começar com a Inteligência Artificial Generativa. Essa imagem que está aqui atrás da gente foi gerada agora, aqui antes da gente entrar na entrevista, num comando que você deu ali no seu celular, cria uma imagem de uma cidade em 2100 que tem uma aparência futurística. O que é essa Inteligência Artificial Generativa capaz até de criar obra de arte? Legal, Ricardo. Bom, basicamente, Inteligência Artificial vem antes, vem de décadas já, então é basicamente um ramo da ciência da computação que estuda maneiras de criar sistemas que sejam capazes de executar tarefas que são tipicamente executadas pelos seres humanos, como visão, como fala, dentre outras. E a gente está numa fase, Ricardo, que há alguns anos têm sido feitos vários estudos, em um ramo específico que é a linguagem humana. São vários testes utilizando essa linguagem natural, então os modelos de linguagem estão sendo montados há alguns anos por grandes empresas, de modo que eles estão sendo testados com grandes bases de dados, treinando esses algoritmos de inteligência artificial. E, ultimamente, a partir do ano passado, especialmente a partir do final do ano passado, em que a gente começou a ver o ChatGPT, as pessoas podem dar comandos em linguagem humana, ou seja, em inglês e em português, para gerar determinados comandos específicos pela máquina. E a gente viu aí o ChatGPT, que é esse programa em que você consegue gerar texto, desenvolvedores, os programadores gerando código, advogados gerando petições a partir de linguagem natural, que é uma das possibilidades. Estudantes fazendo provas e testes, usando tecnologia. Exatamente. Isso aí, inclusive, vai ser uma grande questão, um grande problema, talvez. Isso aí que a gente gerou no início, antes da gente começar a entrevista, a gente fez por meio de um aplicativo chamado MidJorn, que você dá um comando em texto para a ferramenta, ela entende essa linguagem natural e aí ele dá esse resultado que é essa imagem. Então ele tem um banco de dados enorme, tanto de imagens, esses algoritmos de inteligência artificial treinados, em muita imagem, muita imagem e em texto, em linguagem natural. Então o que eu estou entendendo é, essa é uma forma do computador replicar perfeitamente, ou às vezes até melhor, o próprio cérebro humano, é isso? Exatamente. Inclusive, Ricardo, tem uma coisa bastante interessante, que é o modo como a gente interage com o computador, interage com a interface do usuário do computador, que a gente sempre está acostumado a clicar diretamente em determinados botões e tudo mais. As coisas agora vão muito mais para comando em linguagem natural, ou seja, o que você quer que a máquina execute? Às vezes você não vai mais precisar clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui e lá. Você vai simplesmente dar esse comando em texto e ele vai gerar aquilo que você quer. Então olha a mudança da interação com a interface do usuário. Guilherme, eu sei que tem muito avanço que a tecnologia traz, mas por outro lado, muita gente tem se preocupado com a possibilidade da gente perder muitos empregos com esse robô que se muda o humano. O Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo, recentemente diz que vão ser perdidos 300 milhões, vou repetir, 300 milhões de empregos com o uso da inteligência artificial generativa. Qual a sua opinião sobre isso? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né Ricardo? Bom, então basicamente assim, não tem como afirmar 100%, a gente pode tentar prever alguma coisa e daqui a um tempo vai sair algo totalmente errado, mas uma coisa é certa, né? A gente vai ver aqui, eu tenho assim, uma opinião que é baseada em que grandes nomes aí do setor também replicam essa opinião, que a gente vai ver uma mudança na sociedade maior do que todas as revoluções industriais que a gente já viu, maior do que a invenção do fogo, o início da agricultura. E as pessoas, elas achavam que a inteligência artificial ia começar substituindo trabalhos mais repetitivos, mais manuais, né? O que é engraçado, né, é que isso que a gente está vendo aqui atrás, por exemplo, né, começou a causar um grande rebuliço e uma grande consternação na classe artista, né? Olha só, então a gente está falando aqui de um trabalho totalmente intelectual, né? E essa é a inversão das coisas que inclusive me preocupa. Mas, certamente, a gente vai ver aí um impacto muito grande, por exemplo, né? Eu me formei em Direito, vocês formam em Direito também. E no Direito a gente vai ver uma coisa, né, que assim, eu acredito muito que é do estagiário até o advogado júnior, por exemplo, sendo realmente, assim, tudo aquilo que é um trabalho mais repetitivo e que necessita menos, por exemplo, de negociação, menos de relacionamento, você vai ver, sim, muito a máquina roubando um trabalho, esse trabalho que pode ser roubado ali e aquele advogado que é mais sênior executando muito mais do que ele poderia com uma equipe menor, né? E isso é o que vai começar a acontecer também no setor de tecnologia com programação também. Você vai ver o estagiário, né, e o programador mais júnior sendo, vamos dizer assim, entre aspas, substituído por uma ferramenta como é o caso do chat EPT e o programador sênior fazendo muito mais com a equipe muito menor. Então isso pra mim fica muito evidente, só que, né, assim como... Ao mesmo tempo que demite gente também cria oportunidades de as empresas crescerem mais, aumentarem produtividade e tal. 100%. Quais oportunidades são essas? 100%. Bom, existem profissões que vão nascer, né, uma delas aí que tem se falado muito é o tal do engenheiro de prompt, né, pessoas que vão ser especializadas. Na verdade isso aí é algo que todo mundo, igual que eu tinha falado, né, essa nova interação com a interface do usuário do computador vai se dar mais por texto, né, por comandos, né, os prompts. Quero que você faça isso, isso e aquilo. Exatamente. Que é o prompt que chama isso. E assim... O pedido que você faz ao computador. Exatamente, Ricardo. E eu acho que assim, em todas as profissões isso vai ter um impacto grande no sentido das pessoas entenderem como elas conversam com a máquina, né. Só que você vai ter pessoas mais e mais especializadas em dar esses comandos e, por exemplo, gerar esse tipo de imagem do jeito específico que a pessoa quer, né. Então, por exemplo, minha mãe é médica, dermatologista. No setor da dermatologia você vai mandar, daqui uns anos vai ser mais e mais comum, né. Já tá tendo pesquisa, por exemplo, no Albert Einstein aqui no Brasil sobre isso. Você mandando foto, por exemplo, de lesões da pele, né. E essa máquina que consegue interpretar a imagem e fazer o diagnóstico de qualquer doença. Ou seja, tem uma série de profissões que podem ser ajudadas ou substituídas, né. Vamos poupar aqui ou substituídas pela máquina. O que é bom pro consumidor, pra quem tá assistindo a gente em casa, é que isso pode baratear e democratizar o acesso de muita coisa, né. Você citou o exemplo agora da dermatologia. Imagina você poder se consultar com o seu médico sem precisar ter um médico do outro lado. E evidente que você pode ter lá um médico humano que valida todos esses diagnósticos. Você não precisa ter um exército de um milhão de médicos. Exatamente. Você tem dois lados da moeda. E assim como vai as outras profissões. Você tem dois lados da moeda, né. Essa questão dos serviços muito mais barateados, acessíveis à educação na palma da mão, absurdamente. E nesse caso aqui dos serviços, né. Você imagina, você tava falando assim, o acesso aos serviços, né. Você imagina em áreas, em zonas com questões socioeconômicas, como por exemplo em favelas brasileiras, na África, as pessoas que teriam que fazer, pagar pra uma consulta ou às vezes ir no hospital. Esse hospital às vezes não tem médicos disponíveis e você tirar uma foto e fazer um diagnóstico por foto. A gente tá caminhando pra isso. Legal. Então você acha que o futuro da tecnologia reside muito na inteligência artificial, em especial na inteligência artificial generativa, que é essa que imita o ser humano quase que completamente, é isso. Com certeza, Ricardo. Isso vai entrar em todas as áreas da sociedade e em todas as indústrias. Legal. Guilherme, obrigado pela entrevista. Parabéns aí pelo trabalho, viu. Prazer enorme. Um abraço. Tá gostando? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, arrobaFolhaBusiness e no meu Instagram, arrobaRicardoFrizeira. A gente vai agora pra um breve intervalo e na volta os fatos mais importantes que aconteceram no mundo dos negócios aqui do Espírito Santo. Fica aí que a gente volta já. O que tá acontecendo de mais importante no mundo dos negócios do Espírito Santo você confere agora no quadro Fatos Relevantes com a Fernanda Batista. A siderúrgica CBF em João Neiva vai montar uma nova indústria para a fabricação de briquetes, ou seja, blocos com resíduos da própria produção de ferro guza. Esse material será reutilizado. Isso é um projeto novo, inovador, ISD, que vai de encontro aí hoje com as melhores práticas de economia circular, de destinação de resíduos industriais e que vai promover a redução do consumo de matéria-prima virgem da empresa. Então, a partir do momento que eu vou recolocar no forno esse produto, eu vou conseguir reduzir o meu consumo de minério e o meu consumo de carvão vegetal. O investimento será de 50 milhões de reais. A nova instalação vai ser construída num terreno de 30 mil metros quadrados e terá capacidade para produzir 180 toneladas de briquetes por ano. Uma fábrica que vai entregar em torno de 50 pessoas. Ele é um projeto que consegue ser implementado e construído entre 18 e 24 meses. Nós já estamos em processo de tratativas e licenciamento junto ao IEMA. Então, logo essa licença seja concedida, a gente começa as obras. Eu diria que 24 meses após a concessão da licença para começar as obras. O Bandes pretende destinar 100 milhões de reais a projetos de tecnologia e inovação de micro, pequenas e médias empresas em 2023, com recursos da FINEP, empresa pública ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa coalizão de forças do setor produtivo, do governo, da academia e o Bandes participando inteiramente de todo esse processo faz com que desperte no empreendedor, no empresário o desejo de investir e renovar e tornar os seus produtos mais competitivos. A FINEP já repassou 73 milhões de reais ao Bandes. Desse valor, 20 milhões foram para a Proteinorte, proprietária da Kifrango, para o desenvolvimento de uma nova tecnologia de seleção de ovos. Foi a nossa maior operação da linha FINEP na história do Bandes. Então, para nós é um motivo de muito orgulho ser parceiros e apoiar a Proteinorte, que é uma empresa de excelência. A Proteinorte nos buscou, nos procurou exatamente para inovar nos seus processos e isso para nós e para a população capixaba que consome os seus produtos, mostramos qualidade e maior eficiência para a indústria. A companhia aérea Latam prevê um forte aumento do número de voos, chegando e saindo do aeroporto de Vitória. Em 2022, foram 9.600 pousos e decolagens. Este ano, serão quase 12 mil. O salto se deve ao aumento da procura por voos entre Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. Em nota, a companhia disse que a capital capixaba é uma importante cidade de atuação da Latam. Disse ainda que o investimento na infraestrutura do aeroporto colabora com esse crescimento, ao proporcionar mais eficiência à operação e conforto e segurança aos clientes. Gostou? Você sabe que pode rever todos esses conteúdos no YouTube e no Instagram, arroba folhabusiness, e no meu Instagram, arroba ricardofrizeira. Hoje, a gente fica por aqui e eu te espero de novo domingo que vem. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. Um abraço e excelente domingo com a família. Valeu!